Algumas mudanças na nossa vida vão ser extremamente difíceis. Vão ser difíceis para a gente, vão ser difíceis para alguns amigos, para alguns familiares, para algumas pessoas que nos acompanham. É difícil algumas pessoas aceitarem que você está mudando ou está querendo mudar. E é muito engraçado ver a reação de certas pessoas quando você está nesse caminho de mudança. Por exemplo, quando o meu filho nasceu, eu parei de sair e beber com meus amigos todo final de semana. Teve muitos amigos que eu perdi contato, perdi relação depois que eu parei de beber e saí com eles. Claro que os verdadeiros sempre ficam e você sempre tem contato com aquelas pessoas que são realmente ali seus amigos e ficam com você. Mas tem muitas pessoas que realmente você perde quando você faz uma mudança drástica na sua vida. Ou perde ou te tratam diferente. Agora que eu estou nessa mudança profissional, eu vejo coisas similares acontecendo. Eu vejo algumas pessoas me tratando diferente. De repente algumas pessoas veem você querer mudar ou você mudando como um ato de arrogância. Perceber que a mudança pode incomodar algumas pessoas. Talvez porque elas tiveram algumas experiências ruins com mudanças no passado. Ou de repente porque elas não querem que você mude da pessoa que elas querem que você seja. É por isso que as pessoas falam que no topo é solitário. Porque para chegar ao topo, eu tenho certeza que você tem que ter muita mudança, você tem que sempre evoluir e provavelmente vai perder muitas pessoas ao longo desse caminho. Mas tem um lado muito positivo de tudo isso que você vê imediatamente as pessoas que te apoiam, as pessoas que querem ver você crescer e as pessoas que estão ali do seu lado. Deixa eu falar um pouco da minha mudança e por que eu quero mudar. Eu cresci com a mentalidade que a melhor forma de ser bem sucedido na vida é estudar muito, se esforçar muito na escola para passar de ano e depois se formar na faculdade boa para depois pegar um emprego bom e se esforçar muito dentro daquele emprego para pegar cargos superiores até você chegar no maior cargo possível e isso sim é uma vida bem sucedida. E se você me perguntasse se eu sou contra essa vida, claro que não sou. Tem muita gente que quer essa vida, que prefere essa vida mais tranquila e com segurança de ter aquele cheque sempre chegando na tua casa de mês em mês. Mas a minha honesta opinião é que o trabalho convencional é praticamente uma escravidão moderna. É um sistema antigo que a gente tem até hoje de trabalhar o dia inteiro de segunda a sexta para alguém para quem sabe receber um aumento de salário ao ano de 8% a 15% se você tem sorte e continuar trabalhando todos os dias e aquela empresa ser dona do seu tempo. Mas também sei que tem alguns trabalhos que não são totalmente assim, que as pessoas realmente gostam de estar ali, gostam de dedicar seu tempo àquela empresa e querem crescer ali dentro, só que não é mais para mim. Então eu resolvi compartilhar toda a minha experiência que eu tive nos meus anos todos de trabalhar no mundo corporativo para empresas grandes e o que eu venho aprendendo, construindo minha própria empresa, minha própria agência para eu poder sair um dia dessa vida corporativa. Eu não quero nem vou falar para você o que você deve fazer. Eu não sou nenhum coach, eu não sou nenhum guru, eu somente sou uma pessoa que quer compartilhar suas experiências, tudo que venho aprendendo, tudo que eu aprendi nas empresas grandes que trabalhei, tudo que eu aprendi tentando fazer essa transição agora de trabalho convencional para a minha empresa. Sou apenas uma pessoa que quer compartilhar sua história para quem sabe ajudar alguém que é igual ao Felipe mais novo. Eu, quando era mais novo, não sabia que tinha outras opções além de trabalhar o trabalho convencional. Queria muito que tivesse alguém como exemplo, como um exemplo concreto ali, que eu possa fazer meu próprio negócio, que eu possa fazer coisa além do trabalho convencional. Eu, mais novo, me sentia um pouco perdido, mas eu estava indo ali no caminho que todo mundo falava que tinha que ir, que era trabalhar duro para crescer na empresa e tudo mais. Eu gostaria muito de ter tido um exemplo. alguém na internet compartilhando a experiência que eu poderia aprender e tentar pegar o mesmo caminho. Quero muito compartilhar minha experiência e o que eu venho aprendendo agora, fazendo o meu próprio negócio, para ser para alguém um exemplo que eu nunca tive quando era mais jovem. Quero simplesmente falar da minha história e da minha experiência. E se eu conseguir monetizar tudo isso de alguma forma no futuro, estarei muito realizado de trabalhar com isso, ajudando outras pessoas. Os conteúdos que eu crio, tudo que eu faço aqui é para aquele Felipe mais jovem que não tinha um exemplo de se espelhar, de tentar ser igual, para saber que podia e tem um caminho para sair dessa vida convencional de um trabalho corporativo. Eu precisava de um exemplo concreto para poder me espelhar e tentar sair dessa vida. Se você é uma pessoa que ama o seu trabalho e sente que o trabalho convencional é a melhor forma de viver, não tem nada errado com isso, eu respeito sua opinião. Eu fiz isso a maioria da minha vida, só que a verdade é que meus conteúdos não é para você. Quero dividir meus conhecimentos aqui para ajudar as pessoas a montar seus planos de fuga através da criação de conteúdo. Acredito que essa melhor maneira é a mais fácil de começar a sair do seu trabalho, se é isso que você quer, como eu. E acredito que criação de conteúdo é a coisa que vai crescer mais nesses próximos anos. Quantos criadores de conteúdo a gente está vendo agora online? Isso não é uma coisa negativa, é uma coisa totalmente positiva. Só que a gente tem que aproveitar esse momento agora. Quero dividir aqui meu conhecimento para a gente começar a criar esse plano de fuga através da criação de conteúdo. Vejo criação de conteúdo como a entrada para essa liberdade. Marcas estão vendo que para se conectar com o público, a melhor maneira é ter pessoas que se conectam com elas de forma simples e direta. E essas marcas vão precisar de criadores de conteúdo, produções de conteúdo, qualquer tipo de agência que crie conteúdo. E essa demanda só vai crescer igual uma bola de neve. E não são só marcas grandes que precisam desse ecossistema de conteúdo. E eu vejo e acredito muito que hoje em dia tem muito mais demanda para a criação de conteúdo do que pessoas que fazem os conteúdos. Por isso que eu lancei a minha agência e eu acho que essa é a hora de começar a aprender mais sobre conteúdo, mais do que as marcas precisam, para fazer essa entrega para a demanda que tem no mercado. Então é isso que eu quero compartilhar. Eu quero compartilhar essa minha jornada de criação da agência, que está sendo ótima. Que no momento eu tenho três clientes que pagam quase a mesma coisa do meu salário que eu tenho como diretor da Live Nation. Quero compartilhar todos os meus passos a passo, não para ser um guru ou um coach ou nada, mas simplesmente tentar inspirar outras pessoas para fazer o mesmo. E se no processo eu conseguir inspirar mais pessoas e crescer esse canal para atrair mais clientes para a minha agência, é uma ótima recompensa. Quero muito ser o exemplo para aquele Felipe mais novo, que tinha muita ambição e era cheio de sonhos para realizar, mas estava um pouquinho perdido. De repente você é aquele Felipe que só precisa de um empurrãozinho para conquistar todos os seus sonhos e deslanchar sua criatividade. Acredito que eu, sendo honesto e transparente, consigo passar o que eu faço e como eu faço. Acredito que posso ajudar pessoas e também aprender muito nesse processo. E eu sei que tem milhares de pessoas que só precisam se conectar com pessoas que pensam igual para ter um pouco de incentivo de ir atrás dos seus sonhos. Então aqui está mais um vídeo te falando o que você pode fazer com garra, determinação, disciplina e foco. Você pode conquistar o que você quer. É isso que eu penso todo dia, é isso que eu estou atrás. Vamos junto!